Presta atenção nesse vídeo. Eu vou ser rápido e objetivo, mas é importantíssimo que você veja até o final. Porque é o seguinte, se você segue o meu trabalho, se você anuncia no Facebook e você não está tendo resultados que você almeja, esse vídeo é pra você. Não sei se você me acompanhou ou não nos últimos dias, mas ontem pela madrugada eu gravei um vídeo rápido de 5 minutos dando uma oportunidade pra algumas pessoas. E muita gente veio me perguntar muita coisa sobre isso. Então eu resolvi fazer um vídeo novo hoje mostrando na tela do meu computador como que funciona tudo isso. Então agora eu vou te convidar pra assistir esse vídeo e pra ver uma demonstração de o que é a Biblioteca do Sucesso e como você pode melhorar imediatamente os seus resultados com o Facebook, apenas copiando e colando os meus melhores anúncios, as minhas melhores imagens e as minhas estratégias. Então é o seguinte, vamos pra tela do meu computador agora pra você ver o que é a Biblioteca do Sucesso e como que você pode ter acesso aos meus melhores anúncios pagando praticamente nada, praticamente de graça, tá bom? Vamos lá! Show de bola, tá? Já estamos aqui na tela do meu computador e agora eu vou te falar exatamente tudo que vem quando você adquire a Biblioteca do Sucesso. Primeiro, eu vou te falar o que é a Biblioteca do Sucesso. A Biblioteca do Sucesso é um lugar onde eu criei dentro do meu drive pessoal, tá? Todos os acessos, onde você tem ali tudo o que você precisa pra aumentar suas vendas com o Facebook Ads. Talvez você esteja aí tentando anunciar há muito tempo e até hoje nunca conseguiu encontrar um modelo de copy, um modelo de e-mail, um modelo ali de imagem que converta e onde os seus cliques fiquem baratos, aonde aumente o CDR dos seus anúncios e lógico, aonde converta em vendas. E eu juntei tudo isso aqui dentro do meu drive. Ao longo do tempo, eu venho adquirindo várias imagens, eu venho testando várias copies, alguns modelos de e-mail, alguns artifícios que a gente pode colocar nas imagens pra chamar mais atenção, como bordas, setinhas, botões, tudo isso, tá? Essas coisas eu venho testando há muito tempo. E se você já me acompanha há algum tempo, você sabe o quanto de resultado eu já gerei com o Facebook Ads. Se você é novato, e esses são os primeiros vídeos que você está vendo aqui do meu canal, ou através da minha fanpage, ou através dos e-mails que eu mando pra você no e-mail marketing, você pode ver que eu já gerei mais de 2 milhões de reais com o Facebook. Eu e os meus sócios e clientes já fizemos mais de 2 milhões de faturamentos só nos últimos 2 anos. E aqui, nessa Biblioteca do Sucesso, eu coloquei pra você tudo que a gente utilizou até o momento pra conseguir esses resultados incríveis, tá? Agora, eu vou focar aqui em te mostrar o que você vai ter acesso. Vamos lá. Primeira coisa que você vai ter acesso aqui, são 3 modelos prontos de e-mails pra você colocar, se você usa aí o sistema de e-mail marketing, pra conseguir vender qualquer produto até R$197, tá? Essa sequência de e-mails é pra vender produtos baratos. Você até pode testar com produtos um pouquinho maiores, mas ele funcionou muito bem com produtos até R$197. Então, aqui você vai ter 3 modelos prontos. Eu vou abrir aqui só pra você poder entender. Vou clicar aqui duas vezes. Esse acesso você vai ter exatamente igual. Eu tô te mostrando aqui, ó. Esse arquivo é um arquivo Word. Se eu clicar aqui, ó, ele vai deixar que eu baixe ele. Deixa eu clicar duas vezes nele aqui. Beleza, ó. Ele vai mostrar pra gente aqui, ó, o arquivo. Aqui, ó, o arquivo do Word, onde tá prontinho pra você editar e colocar os seus links aí. Tá bom? Então, deixa eu voltar lá. Bacana. Vamos pra biblioteca novamente. Beleza. Então, esses são os e-mails. Aqui, ó, são as copies, tá? Vou clicar duas vezes em cima das copies pra você ver. Tem 15 modelos de copies diferentes. É um arquivo em PDF, tá? Deixa eu abrir ele aqui só pra você entender como que funcionam aqui as copies. Bacana, ó. Aqui eu coloquei pra você um conselho de como que eu indico que você faça. Só pra você entender, ó. Primeiro é o nicho de emagrecimento. Tem alguns modelos de emagrecimento. Vou te mostrar só o primeiro, só pra você entender, ó. Funciona assim, ó. Modelo 1. Esse aqui é o texto que vai acima da foto. Tá aqui o texto prontinho. A headline também está aqui, ó. Tá aqui a headline pra você usar com essa copy. E aqui tá a descrição. Pra quem usa, por exemplo, o desktop como um posicionamento. Essa aqui é uma descrição adequada pra esse tipo de copy, tá bom? Então, olha, tem outros modelos. Tá aqui o modelo 2, copy 2, copy 3. Outro nicho de importação. Copy 1, copy 2, copy 3. Ó, nicho de ganhar dinheiro no marketing digital. Copy 1, copy 2, copy 3. Nicho de calvície. Copy 1, copy 2, copy 3. Vamos lá. Nicho de sexualidade. Copy 1, copy 2, copy 3. E aqui eu tenho algumas considerações pra você. Então, aqui, ó. Tem mais de 5 nichos já prontinhos. 3 modelos prontinhos pra você poder utilizar, tá bom? Uma coisa que eu preciso te falar é o seguinte. Deixa eu voltar de novo pra biblioteca. Uma coisa que eu preciso te falar é o seguinte, tá? Esses modelos funcionam muito bem pra quem tá anunciando já há algum tempo. Quem já tá anunciando aí. E não quem tá novato, tá? Se você acabou de começar a anunciar, nunca fez um anúncio, eu vou pedir que você preste atenção na página que você tá enviando às pessoas. Essas copies não são anti-bloqueios. Eu não vou garantir pra você que você não vai ser bloqueado, porque eu mesmo fui, tá? Enquanto eu tava utilizando, eu fui bloqueado algumas vezes, porque são nichos polêmicos. Então, é dever seu, como anunciante, ter uma contingência. O que você precisa, e o que eu tô te oferecendo aqui, é uma forma de você encurtar esse prazo de teste. Você não vai precisar ficar testando um tempão pra ver o que dá certo e o que não dá certo no Face Ads. Todas as copies converteram muito pra mim. Todas converteram muito, tá? É a primeira vez que eu tô compartilhando essa copy, essas copies, esses arquivos com outras pessoas. Então, é lógico que eu jamais faria isso pras pessoas que não me seguem. Você que tá vendo esse vídeo, você tá vendo ele porque você segue o meu trabalho. Então, é uma forma de eu conseguir ajudar você. Muitas pessoas vêm procurar pedindo ajuda, porque não conseguem fazer anúncios que convertam. Então, olha, aqui eu já te mostrei que você tem modelo de imagem, aqui eu já te mostrei que você tem modelo de copy pronta, tem também 60 botões diferentes que você pode adicionar lá. Eu não vou abrir, senão vai ficar muito longo o vídeo. Tem 90 modelos de setas. Isso aqui é muito importante, tá? Aqui tem um arquivo em PDF com 101 modelos de headlines, chamadas ou título, como você conheça, pra você se inspirar na hora de criar. Se você, por exemplo, trabalha com meio marketing, se você trabalha com blog, tá? Pra você fazer o título do teu blog. Se você trabalha com anúncios também, você vai fazer as headlines do teu anúncio. Você pode usar isso aqui pra você se inspirar, pra criar todas as headlines que estão aqui nesse arquivo, já foram testadas e elas despertam muito interesse do público. Então, tá aqui um arquivo que é um presente pra quem adquirir aí a Biblioteca do Sucesso, tá? Tem também aqui 257 elementos gráficos diferentes ali, bem mistos, bastante coisa bacana. Tem 323 ícones, tá? Como pontinhos, como bandeirinha, aquele sinalzinho de ok, aquele sinalzinho de deu certo, de deu errado. Um monte, um monte, um monte de ícones mesmo diferentes pra você, tá? E aqui as imagens. Todas essas imagens são de alta conversão e uma coisa importante, todas foram compradas em bancos de imagens, como Shutterstocks, por exemplo. Vá você lá no Shutterstocks e veja quanto custa uma única imagem lá. Eu vou te adiantar isso. Custa em torno de mais ou menos aí 10 dólares, tá? Uma imagem dentro do Shutterstocks. Todas essas imagens foram compradas, todas a gente comprou, tá? Em dois bancos de imagens. Um no Shutterstocks e o outro foi no Imagenblocks, tá? Também é um lugar onde a gente pode comprar imagens. Então veja aqui, tem mais de 600. Aqui eu coloquei o número, 600 imagens de alta conversão. Deixa eu abrir aqui pra você ver. 600 imagens. Aí você vai abrir de novo o pacote aqui. E aí sim ele vai te mostrar as imagens, tá? Só pra você entender que todas essas imagens são de alta conversão. Todas estão em PNG, tá? Olha aqui, 1 mega, 2 megas, 2 megas. Todas são em alta resolução e você pode usar porque tem direitos autorais todos liberados. Foram compradas e adquiridas. Olha, aqui você vai baixando, baixando, baixando. Ela tá numerada de 1 e na verdade não são 600. São 618, se eu não me engano. Eu tô dando 18 a mais do que eu prometi, tá bom? Deixa eu ir baixando, baixando, baixando. Aqui você vai ver que vai carregar, vai carregar novamente. Tá um pouquinho lento aqui a internet, mas ele tá carregando. Tava 100, 150, tá carregando. Tá rodando ali, tá carregando. Vamos lá, vamos, vai, 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 vai. Enfim, eu ia ficar muito tempo aqui te mostrando. Deixa eu abrir uma imagem dessas aqui pra você ver, tá? Deixa eu tentar abrir uma imagem dessas. Bacana, vamos ver aqui. Olha só, olha a qualidade das imagens, tá? Todas são imagens desse estilo, tá? Ó, não quero dizer que é só uma pessoa em cima de um jet ski, não. Tem imagem pra todos os nichos. Nicho de calvície, nicho de farmácia, medicina, emagrecimento, calvície, sexualidade, terceiridade, ganhar dinheiro, negócios, business, importação. Tudo que você imaginar tem aqui nessas imagens. Já testei praticamente todas, tá? Essas imagens todas foram adquiridas. E você vai poder fazer o seguinte. Você viu a imagem que te interessa? Você pode vir aqui, ó, clicar e fazer download pro teu computador. Tá vendo, ó? Verificando a existência de vírus. E ele já vai fazer o download pro meu computador aqui. Já tá fazendo o download, na verdade. Tá bom, ó? Então, ó, já tá fazendo aqui o download, tá vendo? Já baixou aqui. 2.028 KB, uma coisa assim, tá? Então, são 2 megas, na verdade. Então, é assim que funciona a biblioteca do sucesso. Você vai ter acesso a todos esses arquivos. Aí, ó, você já viu, você viu o vídeo anterior, que existe uma taxinha pra você pagar. Não vou dar de graça isso pra você, porque se eu desse de graça, primeiro, ninguém valoriza nada de graça. Então, eu juntei tudo isso. E você pode adquirir, quando você adquirir, você vai receber no seu e-mail o link do Drive, tá? Pra você ir lá e fazer o download. Você vai receber lá um arquivo em PDF, onde você vai abrir e vai ter o link do Drive. Uma coisa que eu te peço é o seguinte, não compartilhe esse link com outras pessoas. Você pagou por ele. E eu sempre fico verificando aqui quem acessou o link. Se eu ver que a sua origem teve mais de um acesso, com um IP diferente, eu bloqueio o teu acesso. Aí você não vai poder mais acessar o meu Drive. Tá bom? Eu tô compartilhando contigo aqui esse Drive, pra você ter acesso a tudo isso, tá? Todas essas imagens, todas essas copies. E agora eu quero esclarecer pra você. A Biblioteca do Sucesso, definitivamente, não é uma fórmula mágica pra você conseguir ganhar dinheiro do dia pra noite. Você vai precisar ver aqui qual é a melhor imagem pra teu anúncio. Você vai pegar os modelos de anúncio e, às vezes, você vai precisar adaptar. Por exemplo, você pega uma copy de emagrecimento, dá pra você usar pra vários nichos. Só vai adaptar a persona, né? O personagem que você tá querendo fazer aquele anúncio e, lógico, quem é o teu público-alvo. Tá certo? E isso é a Biblioteca do Sucesso. Pra você adquirir, é bem simples. Abaixo do vídeo, se você estiver vendo no YouTube, abaixo desse vídeo, na descrição, tem um link. Procura lá. O link vai ser www.thiagoendel.com.br barra biblioteca tracinho do tracinho sucesso. Então, www.thiagoendel.com.br barra biblioteca do sucesso, tá bom? Biblioteca do sucesso, separado por tracinhos, tá bom? Eu vou deixar pra você aqui abaixo. E se você não encontrar, deixa um comentário. Se você estiver vendo na minha página de vendas, tem um botão aqui abaixo. Se você estiver vendo na minha fanpage ou no Facebook, acima do vídeo ou abaixo nos comentários, tem um link pra você. Clica aí pra você adquirir. Você vai ver que é bem baratinho, tá? Se você fosse adquirir só as copies, alguém te cobraria no mínimo uns 500 reais pra você fazer só as copies. Mas olha, eu não tô te cobrando nem um quinto disso, tá? Não é nem 100 reais o valor do pacote completo. Você paga uma única vez. Você ainda pode parcelar no teu cartão de crédito. E se eu não me engano, são até 10 vezes. Que é a Hotmart, que é a empresa que eu coloquei pra administrar pra mim isso. Ela deixa você parcelar em até 12 vezes. e você pode colocar até dois cartões. Olha só a facilidade. Combinado? Um forte abraço, então. Conte comigo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.